Como conseguir meu primeiro cliente como copywriter? Esse é o desafio, o principal presente que um novo copywriter quer ganhar. E a verdade é que não é tão difícil assim. A minha dica para você, uma coisa para você colocar em prática e que vai dar certo, é você ir estilo Rambo. Já assistiu Rambo? Quando ele pega a arma, você fica atirando. Faça isso. Por quê? No começo você precisa de oportunidades, você não pode ficar escolhendo muito. A gente tem que... Quando eu comecei a escrever textos na internet, nem era copy ainda, era conteúdo normal, de SEO, eu ganhava, comecei ganhando 50 centavos num texto. Um real, 1,50, isso lá em 2009, 2010. Então você tem que ir atrás, tem que lutar, batalhar, olha onde eu estou hoje, o quanto eu evolui, o quanto eu cresci. Então saia falando com um monte de gente, um monte de site, um monte de produtor, um monte de afiliado, cobre para você ganhar dinheiro, mas também esteja disposto a negociar, porque eles serão importantes para o seu portfólio e experiência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto